Letras maiúsculas, fotos de objetos, nada de desenhos, um fundo branco e muitos vídeos. Tudo para ajudar na alfabetização de jovens e adultos com deficiência intelectual. O programa Participar foi idealizado pela professora Maraíza e elaborado pelo professor Wilson do Departamento de Ciência da Computação da UNB, com mais dois alunos. O programa da EGE, Educação de Jovens e Adultos, era muito avançado para eles. E os softwares que existiam no mercado e que ainda existem, são muito infantilizados para esse público nosso. Outro aspecto muito importante que a gente buscou muito foi lidar com o lado afetivo do público-alvo. Então, nós temos palavras que fazem parte do dia a dia desses alunos. Maraíza e Wilson financiaram tudo do próprio bolso. O investimento valeu a pena. Todas as escolas públicas do Distrito Federal têm o programa. E mais de 2.400 APAIS, nas 27 unidades da federação, também foram beneficiadas com o software. Este foi o projeto de conclusão de curso de Tiago, que com mais um colega, desenvolveu o programa. Ele ficou surpreso com o resultado. Poder usar o que a gente aprendeu para ajudar as pessoas e ver que alguém realmente está usando o que a gente fez, foi muito legal. O programa já tem versão para tablet, internet e ainda nesse semestre vai para países africanos de língua portuguesa. Muito do sucesso desse projeto é graças à empatia e à simpatia do Tonico. Ele gravou a maior parte dos 600 vídeos. Cansou, Tonico? Não. Foi fácil? Foi fácil. E você se divertiu? Foi. Foi muito bom. Foi muito importante e nesse processo de inclusão foi um destaque muito importante. E o autoestima dele foi lá em cima, né? A ferramenta já dá resultado em sala de aula. A gente tem visto alunos que eram muito tímidos e que hoje já estão falando, já estão falando o seu nome, estão abrindo um sorriso, estão dando um bom dia. Então a ferramenta, ela atingiu um objetivo social. Parabéns, você acertou a palácia. Parabéns, você acertou a palácia.